Mais de 30 mil estudantes realizam, realizaram agora pela manhã, estão terminando as provas, né? Os testes de língua portuguesa e a redação no segundo dia do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O concurso começou ontem com testes de física, literatura e língua estrangeira. No vestibular 2017 da URGS, os candidatos disputam 4.017 vagas, distribuídas em 91 cursos. Tá terminando, né, gente? Agora, 16 por meio-dia, deve estar terminando as provas. Como é a reportagem? O vestibular poderia ser comparado a uma história de amor, daquelas bem disputadas. Ainda mais se a dama por quem você se apaixonou se chama Medicina. É, o importante é estar calmo agora, manter a tranquilidade e sem trabalho não se chega a lugar nenhum. Para a Júlia, a universidade ainda é um flerte. Como foi a primeira vez, assim, sair do colégio, então foi meio que um turbilhão de coisas, assim, então eu não cheguei a estudar, assim. A vaga na URGS é a paixão platônica de 33 mil pessoas. Mas esse amor só vai ser correspondido por 4.017 apaixonados. E como encarar o friozinho na barriga nesses dias de incerteza. A Rafaela, que tá caidinha pela pedagogia, prefere não correr muito atrás. Não corrigir, porque a corrigição me deixa nervosa. Com certeza não corrigir e fazendo com calma, tranquila, sem olhar o gabarito. E quem é mais ansioso pode conferir o gabarito a partir das 5 horas da tarde. As provas poderiam ser os vilões dessa história, a menos que você esteja preparado para encarar cada uma delas. Eu já sou formado, tô tentando outra coisa, outra experiência, então eu tô bem mais tranquilo. O vestibular começou domingo com física, literatura e língua estrangeira. E hoje é um dia decisivo, porque tem português e redação. Professor Coimbra, redação é uma espécie de desempate no vestibular da URGS. Exatamente, é um desempate, uma vez que, por exemplo, se os alunos obtêm o mesmo número de acertos, é a redação que vai definir se ele vai ou não entrar, por exemplo, na tão sonhada vaga de medicina. E pra conquistar a vaga, que tal apresentar para o sogro? O pai do Nicolas acompanha ele todo dia de prova. Você tem uma força no filho, né? Não dá pra deixar ele chegar aqui, deixar ele se vir daqui e voltar pra casa. Tem dado certo esse acompanhamento dele? Tem dado certo, fiz o vestibular da FEVALE, fiz da Unicinos e passei nos dois. E tem dado certo. Amanhã o desafio é química, geografia e biologia. Vai cobrar uma biologia completa. E é sempre interessante eles terem noção também de alguns conhecimentos do cotidiano. Então nós vamos ter questões ali de ecologia, nós vamos ter questões relacionando a evolução, origem da vida. O vestibular vai até quarta e os novos casais entre estudantes e 91 cursos a gente conhece no listão.